Oi pessoal, essa é a nossa quarta aula e a aula de hoje nós vamos falar sobre armaduras. É a continuação da aula passada, eu achei interessante a gente continuar e falar mais um pouquinho sobre dúvidas que nós tivemos no outro vídeo. Eu quero iniciar falando uma coisa rápida com vocês, a diferença entre ferro e aço. As pessoas tem o costume de falar em vara de ferro ou barra de ferro, nós não trabalhamos com ferro dentro da construção civil, nós trabalhamos com aço. O ferro no seu estado natural chama ferro-gusa, ele é enviado para a usina e na usina é adicionado o oxigênio para a remoção do carbono. Fazendo esse processo nós temos o aço, o aço ele tem baixo teor de carbono, então nós utilizamos o aço na construção civil. Caso vocês queiram saber mais sobre o tipo de aço utilizado na construção civil, assista este vídeo, é da professora Gabriela, é a parceira aqui da Curso Construir e este curso está aqui na nossa playlist. Eu vou deixar para vocês um link, caso vocês não consigam encontrar este link, vocês acessam a página Curso Construir e você vai conseguir ver este vídeo. Então pessoal, chegamos ao segundo passo. Neste passo nós vamos falar sobre estribos. Por que eu estou falando sobre isso? Outra dúvida no vídeo anterior, como se ele fosse, a pessoa fosse construir a sua própria armação, ela não quer comprar pronta, ela quer construir na sua casa. Então eu vou explicar para vocês, primeiro, o que é estribo? Estribos são peças transversais que tem a função de resistir às esforças desses elementos e servem para deixar posicionadas as armações longitudinais conforme o projeto, dentro das especificações da NBR 6118, ela passa aqui a parte, chama diâmetro dos pinos de dobramento para os estribos, na parte de ancoragem, como se eu fosse fazer o meu próprio estribo em casa, tá? No nosso caso, o nosso estribo é de 5 milímetros, o CA dele é de 60, o nosso estribo é de 5 milímetros. Então eu entro dentro dessa porção da primeira faixa, meu diâmetro é menor do que 10, então o diâmetro do pino para o meu dobramento correto é 3 milímetros. Este símbolo cortado com um T significa diâmetro 2 tribo. Agora vamos lá? Vamos fazer o cálculo, como se nós fôssemos calcular dentro da nossa coluna. A nossa coluna, ela tem 1,80m para dentro da terra e para fora da terra nós colocamos uma coluna de 2,30. 30 ela engaça no arranque e 2 metros de altura do muro. Então pessoal, esse é o terceiro passo. Nesse passo nós vamos falar sobre a ancoragem dos estribos. Eu deixei aqui um desenho, a lua vermelha representa a minha barra de aço. Esses pontos aqui são os pinos de suporte, onde nós colocamos a barra de aço para poder fazer a parte da dobra. Esse desenho aqui, ele representa o diâmetro do pino para poder fazer a dobra do nosso estribo. Como nós tínhamos visto, o diâmetro desse pino tem que ter 3 milímetros. Essa aqui é a simbologia que eu deixei aqui. A nossa barra de aço tem 5 milímetros e aqui é um desenho que eu coloquei sobre a parte como se fosse a nossa coluna mesma. Se você olhar para cá, aqui tem a representação do estribo. A nossa armadura, quando nós construímos o bloco, nós deixamos 20 centímetros de espaço aqui no desenho do bloco. E aí, o que acontece? Para poder fazer o comprimento, tem que colocar a armadura e fazer o comprimento. Você lê igual a norma na 6118, ela fala sobre as classes de agressividade ambiental que tem, que a armadura sofre. No nosso caso, nós trabalhamos na cidade, estamos pensando como se fosse um residencial. Então, a nossa é moderada. Ela passa que o comprimento tem que ter 3 centímetros de base de concreto para poder estar fazendo o comprimento da armação. Então, como que vai ser a minha armação? Eu tenho 20 centímetros. A largura do meu bloco é de 14 centímetros. Então, a minha armação na frente tem 14 e de lado, a largura, o lado dela tem 7. Por quê? 3 mais 3 dá 20. Aqui é 7. Então, vai ser 3 com 3 dá 13. Sobra 1 centímetro para poder bater direitinho. Às vezes, a pedra vem um pouquinho maior, o pedriso, de repente. Então, nós vamos fazer o comprimento com 3 centímetros. Eu queria passar essas informações para vocês. Agora, com relação à parte da dobra. A norma diz que para ângulos reto, essa parte aqui, essa dobra, ela não pode ser menor do que 7 centímetros. Então, se a gente parar para pensar, quanto que vai ter o comprimento se ela tem que ter 7 centímetros? 14 com 14, 28, mais 7, 35, mais 7, 42, mais 7 aqui, 7 e 7. 42 mais 14, isso vai me dar 56 centímetros, vai ser o comprimento da minha barra de aço de 5 milímetros. O que eu vou fazer? A minha barra de aço, ela tem 12 metros, certo? Agora, no outro passo, nós vamos calcular quantos estribos eu vou precisar para poder estar fazendo em uma coluna. Eu vou fazer o passo com vocês de uma coluna. Depois, vocês vão fazer em outro a quantidade de colunas que vocês vão utilizar para fazer a sua construção. Então, pessoal, chegamos ao quarto passo e nesse passo nós vamos calcular os estribos. Eu quero deixar bem claro que o estribo é um elemento estrutural, então existe um cálculo específico para este elemento, na verdade, que é o estribo. O cálculo, ele também dimensiona a distância entre os estribos da nossa coluna. Nós não temos um cálculo feito por engenheiros para a nossa coluna e para o nosso muro. Porém, eu conversei com pessoas que trabalham em empresas que fornecem esse tipo de material, que é o material pronto, e eles me passaram que, usualmente, esse tipo de coluna, ele sempre vai de 18 a 20 centímetros as distâncias entre os estribos. Então, eu coloquei aqui para nós que a nossa distância entre os estribos é de 20 centímetros. Eu passei as minhas informações e eles disseram que essa modelagem que eu coloquei aqui é a modelagem que eles passam mesmo, que é a mais vendida. Aqui, desse lado, eu coloquei uma coluna, nós vamos calcular aqui, então, os estribos. Eu coloquei uma coluna que tem 2,30 metros de comprimento. E eu vou passar para vocês como se nós fôssemos fazer mesmo a nossa própria coluna, a coluna da nossa casa. Seria o quê? 4 barras de aço de 8 milímetros. É o nosso estribo com 5 milímetros. Vamos calcular, então? Aqui eu tenho uma coluna de 2,30 de comprimento. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar 20 centímetros da parte inicial da coluna e mais 20 centímetros da parte final da coluna. Ou seja, vai ser 2,30 menos 0,20 menos 0,20. Isso aqui vai me dar 1,90. Tá? Tá em metros. Isso vai me dar 1,90. Ou seja, eu tenho 1 metro e 90 para poder achar a quantidade de estribos. Como que eu vou fazer? Se eu coloquei que a disposição entre os estribos são de 20 centímetros caro, eu vou colocar o quê? Que 1,90 dividido por 0,20, isso aqui vai me dar igual ao quê? 9,5. O que é isso? 9,5 seria a quantidade de estribos. Mas é uma quantidade quebrada. Então, como ela me passou, que é o usual, é de 18 a 20 centímetros, certo? Se eu colocar 10, certo? Se eu colocar 10 estribos, eu vou ter que fazer em distância de 19 centímetros. Então, eu vou usar como se fosse, eu quero 10 estribos. 10 vezes 19 centímetros vai me dar 1,90. 1,90 vai me dar um comprimento certinho que eu tenho aqui para poder fazer a divisão e colocar os estribos. Pessoal, quem gostou da aula, dá uma curtida. Essa foi a aula que eu preparei para vocês hoje. Quem tiver uma dúvida, pode colocar nos comentários, tá? Obrigada pelo pessoal que tem assistido as outras aulas. As dúvidas também, eu tenho o costume de responder. Eu leio, sim. Nós aqui do curso Construir também, todos nós consultamos todas as aulas que tem. Nós verificamos os comentários, tá? Eu acho muito bacana quem comenta, dá uma dica. Sempre, às vezes, passa alguma coisa despercebida e isso é muito bacana. Eu agradeço vocês por estarem assistindo o nosso canal e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.